Fazendo um balanço, assim que eu saí da Globo, eu fui para a Easy Invest, que era a segunda maior corretora, depois da XP. Criei com o Doni um canal, e eu convido todos a assistirem, que é o Invest News. Então, é arroba investnews.br em qualquer rede social, e o site é investnews.com.br. E a Easy Invest foi comprada pelo Nubank. Então, a gente teve um contrato de participação, com variável e tudo, tanto na Easy Invest, que aí acabou sendo, passando para o Nubank. Então, me abriu várias possibilidades. Então, o Doni mesmo costuma falar assim, a Globo é ótima, mas é uma gaiola. É uma gaiola de ouro, mas não deixa de ser uma gaiola no sentido das restrições. Então, existe uma liberdade de atividades mesmo que eu posso fazer fora da Globo. e que são atividades não só interessantes da questão que eu gosto de fazer, como também são amplamente rentáveis. Então, eu não tenho um A para falar da Globo, foi muito importante na minha carreira. Fui muito feliz, tenho bons amigos lá, mas eu acho que chegou um momento em que não era interessante naquelas condições nem para mim, nem para a Globo. E a gente não conseguiu chegar em um denominador comum. E aí eu saí da Globo, vários, eu acho que todos os veículos de televisivos vieram falar comigo, pelo menos TV aberta, e eu me interessei muito da proposta da Jovem Pan, justamente por ser uma rádio que estava virando TV, agora já é uma TV, está no canal a cabo, mas ela é meio híbrida, porque mesmo antes de virar TV, ela já tinha vários estúdios no sentido de TV para YouTube, os números do YouTube são gigantes, então acabei indo para a Jovem Pan, onde estou. E eu atuo, eu tenho um programa pequeno, que é o Mercado Financeiro, que é das 10 para as 3 às 3, eu faço parte do Pânico, e do Jornal da Manhã, que eu entendo que é o principal jornal da Jovem Pan, ele tem aquele pingo dos is, no final, mas aquilo não é um jornal, é mais um programa de debate e comentários. E a minha função não é comentar política, é comentar economia, então eu tento analisar as políticas econômicas da maneira mais fria, e aí tem políticas boas e ruins de praticamente todos os partidos.